Hoje Eu quero a rosa mais linda por fé Aquela primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje Quero paz de criança dormida Eu abandono de flores e céus lindas Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Hoje Quero paz de criança dormida Eu abandono de flores e céus lindas Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como esse bem devorou a chica Eu já me sei se querei olhar Eu já me sei se querei olhar Toda a beleza do meu bem Eu quero estar Eu quero te amar Eu quero te amar Amém Seis nos mantem Pode parecer muito Eu quero te amar Para o bucha